Burnout, Paula, primeiro é importante a gente trazer assim. Burnout é um nome novo para um problema antigo. Não é uma coisa nova, não, é igual bullying. Na minha época de escola, bullying tinha outro nome, era zoeira. Era perseguição. Hoje é bullying. Todo mundo já passou por isso. Aí agora, vamos dar o nome de bullying, é como se o bullying fosse novo. Não, é um nome novo para um comportamento antigo. Eu cheguei nas minhas pesquisas, depois que eu incluo, com um pouquinho mais de experiência do tema Burnout no livro, em 1869, um médico chamado George Miller escreveu um livro em 1869, e ele traz neurastenia como uma consequência de uma sociedade nervosa e exausta por causa da moderna civilização. Em 1869, é um período que nós não tínhamos ainda luz elétrica como a gente tem hoje. Então, Thomas Edison não tinha ainda inventado a lâmpada, e já tínhamos uma sociedade moderna e nervosa, exausta, como ele coloca, neurastênicos. Então, o Burnout é um nome novo para um problema antigo. É só você dar um Google, tá, gente? Não vou perder tempo aqui explicando. Você vai ver as mesmas características da neurastenia com o Burnout. Então, primeira coisa, nome novo para problema antigo. Mais mulheres ou mais homens? Mais mulheres. Por quê? Mais mulheres. Adivinha. Primeiro, Branca, a gente tem que entender que o Burnout é uma consequência, o esgotamento físico e mental, associado a um ambiente profissional, sob um estresse que não foi gerenciado com sucesso. Não existe o Burnout materno. Não existe o Burnout sexual. O que as mulheres que têm filhos que sentem exaustão pelo machismo estrutural é outra conversa. E a gente pode falar disso se vocês quiserem, que eu tenho exemplos ótimos. O que homens e mulheres têm no ambiente profissional, em um estresse que não foi gerenciado com sucesso, chama-se Burnout. Por que as mulheres têm mais Burnout do que os homens? Porque há um acúmulo, uma sobreposição de tarefas em todas as esferas, não só profissionais. E aí nós temos dados. A mulher, ela assume mais responsabilidades, ela precisa trabalhar mais no ambiente profissional para provar as mesmas coisas que o homem faz, até para ter o mesmo salário que o homem tem. Faz sentido? Soma isso, conflitos que a mulher tem mais do que os homens, ar-condicionado. Você tem que entrar em conflito com alguém porque o ar-condicionado é determinado por um homem. E as mulheres têm que ou passar frio ou elas entram em conflito. A questão do machismo estrutural, como eu disse, a mulher tem que trabalhar mais horas para ter os mesmos... Não resultados. Ela tem resultados até melhores, mas para ter um pouco mais de respeito. Então, eu não teria dados aqui exatos para te dar, mas tem duas pesquisas da Think Eva e Think Olga que falam sobre esse contexto profissional. Mas mais mulheres têm burnout do que homens. Insegurança, a violência, a sobrecarga de trabalho e os aspectos hormonais. Vai brigar com quem, Paula? Com Deus? Mas quem mandou ter essa oscilação hormonal? Percebe? Então, nós somos mais suscetíveis ao burnout do que os homens. Agora, vamos lá. Qual é o perfil de quem tem burnout? Sabe qual é? Qual? É o ambiente. Muito tem se estudado falando assim, ah, mas quem tem burnout, tchau. Ah, Isabela, eu ouvi isso de um entrevistador de uma rádio dizendo assim, mas você sempre foi CDF, né, Isabela? Sempre foi Caxias. Você sempre foi responsável, né? Você sempre chegava na hora, sempre fazia tudo certinho. Aí eu fiquei na dúvida. Eu falei, mas isso agora é uma característica ruim? Então, a gente tem que tomar cuidado para não criminalizar a vítima, que é uma coisa que nós fazemos naturalmente, né? Qual é o exemplo disso? Quando você vê uma notícia de uma menina de 14 anos que foi estuprada. Ah, mas também estava de saia curta, né? E com o burnout tem acontecido a mesma coisa. As pessoas que têm o diagnóstico ouvem, e eu falo ouvem porque eu ouvi também, ah, mas você é muito comprometida, né? Muito perfeccionista. Aí eu falei, bom, eu trabalhava, eu trabalho em um contexto que qualquer erro, eu coloco uma interpretação em jogo, eu posso colocar vidas em risco. Não à toa, o burnout, ele acomete principalmente os profissionais que vivem sob muita pressão e não podem cometer erros. Profissionais da área da saúde, jornalistas, policiais e professores. Então, a gente precisa trazer um pouco, por isso que eu falei, vamos trazer um pouquinho mais de maturidade na história, vamos trazer um pouquinho mais de maturidade, vamos se aprofundar um pouquinho mais no assunto, porque senão você criminaliza a vítima, você criminaliza o burnout. Eu tenho visto um monte de piadas falando que a pessoa que tem o burnout é porque é muito comprometida e que está tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo. Vamos lá. Existe um ponto em comum que eu, Isabela, depois de entrevistar 5 mil pessoas, posso dizer. Vai ter burnout, quem ama o que faz. Eu não encontrei, eu e Isabela não encontrei ninguém nesses últimos quase 5 anos de pesquisa que teve burnout, que era braço curto, que era irresponsável, que não estava nem aí. Até porque se você for liderar uma equipe, você vai pedir um trabalho extra para quem entrega ou para quem não entrega? Sim. Não é? Então, as pessoas que são comprometidas, sim, recebem mais trabalho. E aí podem entrar na armadilha da competência. Esse é um outro tema que eu adoro falar, não sei se vai dar tempo, que... Paola, muito obrigada. Você fez um excelente trabalho, então agora eu vou te dar mais um trabalho. Aí você fala... E aquele ajuste salarial que a gente... Não, não, não. Depois a gente conversa. E daí tem um errinho, né? Aí você fala assim, Branca, você fala assim... Não, mas então é perfeccionismo. Você pode errar? Você pode errar mesmo? Será que o médico pode errar? Então, quando eu falo vamos trazer maturidade para o assunto, é isso.